Eu sou o meu bom companheiro, com essa jornada. Eu acredito que em nome de todos que estão aqui. E quero que se estenda a toda a banda, a toda a parte de cordas, a toda a equipe. Obrigada. E vocês são demais. Isso aqui, gente, vocês não têm noção da energia que essa equipe trouxe. Que essa banda, que essa amizade com Deus. Eu lhe bando pra vocês, gente, que é isso. E eu sou o meu amigo. E eu não sou o meu amigo, esse trabalho, que eu disse aqui no ano. Isso é muito lindo mesmo, isso é muito real. Jesus, 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 Jesus! Jesus, 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 Jesus. Por isso é uma dos caras mais gentifindas que eu conheci toda minha vida. Eu cresci ouvindo o Honor, eu era um moleque, já estava no meu bando de Wendell Scribe, e eu curtindo as músicas e tal, pra mim quando eu ouvi a primeira vez a música Wendell Scribe. Eu falei cara, eu nem sabia que era brasileiro, no começo, não tenho seaweede. Eu falei cara, devia ser uma banda tocar assim e hoje é uma noite special, Porque esse cara está encontrando o Alex que gravou o disco Angels Cry, né? O batera que gravou lá na Alemanha, no estúdio. Alex Holzer! Trinta anos, quase trinta anos depois, eles saem juntos lá na Alemanha gravando aquele disco maravilhoso. E esses caras estão juntos de novo aqui no palco. E eu fico feliz de poder trazer essa união, né? De vocês dois. Alex, você quer falar um pouco sobre as pessoas? Oi, pessoal. Eu não sei o que dizer. Estou muito emocionado e orgulhoso de estar aqui, de parte deste show. Obrigado. Muito obrigado. E vamos celebrar agora. E vamos divertir. Você é o melhor e você conhece. Obrigado, cara. Legal, Alex. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu lembro se ele é que se achou, né? O cara gritou 7 a 1. Não pode fazer. Eu não canto mais, cara. Eu não canto mais. Eu nunca pensei. E ele não põe o volume ao caceteu. Cara, então essa união aqui é um negócio histórico, né, cara? Eu fiquei feliz de vocês virem e a gente encher aqui de gente que vai ver um negócio que talvez aconteça mais, né, cara? É um negócio maluco, cara, que tocou no Just Cry com o Luiz, gravou clássicos, né, com o Carry On, etc. Tocou música no tempo, agora é hora da gente fazer essa música, também com participação especial. Cadê a Xíndia? Vocês conhecem o Trump? Já? O moleque já tá vovando na internet. Com o Vasco. Muito bom. E agora eu vou trazer gente nova pra esse mundo. E, cara, vamos embora então pra fazer esse clássico. Luiz, tá saindo ali, tá rolando? Tá. Bora então pra essa música, velho. Uma música que, inclusive, ela tomou uma proporção, né, que a gente vai fazer aqui hoje, diferente. Porque quando eu falei com o Alex pra fazer esse show aqui, ele na hora me perguntou, né, Pô, será que dá pra fazer alguma música do Radio's Cry, né, porque eu já desisto, e tal. E, na época, né, eu falei, pô, claro, apesar do 7 a 1, eu fui ser gentil. Falei, não, vamos fazer sim, e até uma questão de homenagem ao cara. E aí, pintou, o lance do Luiz tá junto, e, obviamente, virou também, tem uma razão mais especial ainda, que é fazer, de certa forma, uma grande homenagem ao André. Eu, até, na época, quando eu, né, aquele episódio, Cris, eu fiquei confuso se eu continuava fazendo ou não, por uma questão de respeito mesmo, que talvez algumas pessoas pudessem achar que era oportunismo e tal, e não tinha nada a ver, isso já tinha sido divulgado antes, né, mas acabou acontecendo, e a gente tá aqui hoje pra celebrar coisas boas, porque você pode ter certeza que o André tá lá no céu, fazendo muita coisa boas, muita coisa boas, tá vendo? E a gente vai fazer então, ok? Ok. 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 Vamos celebrar então, hein? Muito bom. Cara, isso aqui é um negócio que eu vou para a Ibis, para assistir essa parada. Isso aqui é muito louco, cara. Eu era assim, eu era assim, eu era assim. Simbora! Vamos! Vai Jesus! Vai Jesus! Jesus! Vai Jesus! attention que vai gerar mais história do mundo, certo? Eu tive! E até a próxima academia. O que você fez? A telescopes, por assistir tal traction instantly... A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Tchau.